Oi gente, eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz mês passado e esse mês Eu tava esperando juntar pra poder mostrar pra vocês Algumas compras eu fiz online porque não tinha loja física Então vamos começar pelos sapatos que comprei Olha só gente, que coisa mais linda Essa Melissa, olha gente Que linda essa cor Eu tava doida por essa Melissa, mas eu não achei loja física a cor que eu queria E só achei online Não foi na loja da Melissa porque não tinha também na loja da Melissa Foi o site que comprei, gente Eles até mandaram um cartãozinho de visita E acho que é Galeri Rock o nome da loja Eu vou deixar o link pra vocês aqui E gente, chegou super rápido, super recomendo essa loja E gente, tô apaixonada, é muito linda A outra, gente, também é a Melissa É verdade, gente Essas Melissa aqui Eu ganhei de presente, né Mas eu comprei online porque não tinha loja física Meu tamanho e a cor que eu queria E nem no site da Melissa eu achei também Então eu comprei em outro site Essa Melissa aqui É Fox Essa Melissa é Fox Tá aqui, ó gente Muito linda, gente Adorei, adorei Ela combina com tudo Fica muito linda E é um pouquinho pesada Mas dá pra usar tranquilamente, gente Eu comprei essa daqui Foi no site Meninas Shows Eu vou deixar aqui pra vocês o link da loja Se vocês quiserem comprar lá O único problema que eu tive Que foi que meu endereço estava errado Aí acabou que a encomenda voltou pra lá Mas eu ajeitei Falei com eles E eles ajeitaram o endereço pra mim E entregaram direitinho Oi, gente Tô apaixonada pelas Melissa Eu não gostava de Melissa, gente Mas agora eu quero todas E a próxima, gente É essa daqui Da Zaxi Que é uma réplica da Melissa Não tem muita diferença Acho que a diferença foi só que A Melissa tem uma fivelinha aqui E essa aqui é de encaixe Assim, olha Coloca assim E encaixa aqui E já usei ela bastante, gente O único problema foi que machucou meu dedão Machucou meu pé Mas só botar um Um espanadrapo Ou um band-aid E usar tranquilamente Eu já usei bastante Esqueci de falar Os valores Essa Melissa aqui foi 150 E essa aqui foi 170 E de sapato, gente É só isso mesmo Agora a gente vai pras roupas Deixa eu pegar aqui Eu tava querendo muito Uma calça de cintura alta E eu achei essa daqui Lá na C&A Tamanho 48 Que eu queria uma calça assim Mais clara, né Eu queria escura Os tamanhos que eu achava Na outra loja Nas outras lojas Era muito escuro Eu não queria Eu queria uma cor mais clara E eu gostei bastante, gente Eu nem usei ela ainda, gente Tá nova Vou usar ela ainda Tamanho 48 E ela estica bastante Foi 80 reais Essa calça Meu dinheiro foi todinho, gente Nessa calça Mas vale a pena, gente É, agora Deixa eu ver aqui Também da C&A Foi esse short aqui Que eu ganhei de presente Já de Natal Adiantado Foi esse short aqui Hot Pants Esse short aqui E é tamanho 46 E, gente Olha só como estica Estica muito, gente Fica muito bonito no corpo Tô amando esse short E a cor dele é muito bonita Tava quei um short dessa cor E eu não entendo, gente E vai entender, né, gente Porque esse aqui é 46 E aquele ali é 48 Então depende muito da modelagem E do tecido É, ser gorda é assim, gente Nunca se sabe Se vai servir O 46 ou o 48 Então tem que experimentar E a próxima É uma blusinha também Que eu comprei Que é essa aqui Com Packs Ela é tamanho M Mas Serviu em mim direitinho Porque não tinha G Era a última E eu achei ela muito bonitinha E comprei ela também De presente, né Em verdade Minha tia Foi na loja comigo Aí eu pude escolher Duas peças Aí eu comprei Essa blusinha aqui E o short E essa blusa foi o quê? Foi 50 reais E o short foi 60 E agora vamos pra Marisa, gente Então eu achei esse vestido aqui na Marisa Que ele é muito bonitinho Fica muito bem no corpo Ele é tamanho G Era o último, gente Era o último que tinha E foi o quê? 50 reais Fui que foi 50 reais E vou usar bastante ele também Pra Marisa Eu comprei esse topzinho aqui Que eu achei muito bonitinho Ele é GG Porque não tinha G E era o último E eu achei ele muito bonitinho Então eu comprei Ele foi 20 reais E de roupa, gente Só foi isso Agora eu vou mostrar pra vocês O que chegou pra mim Essa semana Que foi esse óculos Aqui Muito lindo Eu achei ele muito lindo Muito divo E, gente Foi muito baratinho Foi 5 reais Esse óculos aqui No Aliexpress E chegou menos de um mês Eu pensava que ia demorar muito mais Porque eu comprei bastante coisa No mês passado E já chegou E eu tô esperando chegar Outras coisas Que eu comprei também E eu vou deixar o link aqui Pra vocês Se vocês quiserem comprar Vou deixar o link De tudo Que eu comprei Online E vou deixar aqui pra vocês Na descrição No mês passado E já chegou E eu tô esperando chegar Outras coisas Que eu comprei também E eu vou deixar o link Aqui pra vocês Se vocês quiserem comprar E eu vou deixar tudo pra vocês Aqui na descrição São todos os links São todos os links Das lojas que eu comprei E é só isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Se vocês gostaram Dê um like aqui nesse vídeo Se inscreve aqui no canal E compartilha esse vídeo E é isso, gente Até o próximo vídeo Beijos Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON